Sua melhor dica para sempre ganhar diamante no baú? Vem cá que eu quero te explicar! Existem dois tipos de baú de diamante na plataforma do Quai. Existe o baúzinho do streamer, que o streamer joga na live, e o baúzão do patrocinador. Em ambos os baús, nós conseguimos ganhar diamantes de forma gratuita e assim nos tornamos patrocinadores da live dos streamers, de qualquer streamer. Podemos entrar no fã-clube e podemos presentear os nossos streamers favoritos. Para você conseguir o diamante no baúzinho do streamer, você precisa aplicar a regrinha que o streamer pediu. Ele pode pedir três coisas. Ele pode pedir para você seguir ele, ou para você entrar no fã-clube dele, ou então ele pode pedir o presente pago. Você precisa executar a tarefinha que ele pediu e depois você vai fazer tec, 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 tec no baú. Então, você vai fazer o que o streamer pediu quando ele jogou aquele baúzinho. Você não é obrigado também a cumprir a tarefinha quando ela não estiver dentro da sua possibilidade. Por exemplo, no presente pago, se você não tiver diamantes, não tem como você enviar um presente pago. Então, você completa a tarefinha se você tem a possibilidade. Depois vai ter um lugarzinho em vermelho escrito esperando para abrir. Nesse lugar, você vai fazer tec, 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 tec em cima do baú. Vai aparecer uma mensagem dizendo que o tempo ainda não acabou para você abrir o baú. Ignora essa mensagem e faz tec, 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 tec em cima do baú o mais rápido possível. As primeiras pessoas que abrem o baú são as que ganham os diamantes, as que forem mais rápido no dedinho. E o baú do patrocinador, você só precisa seguir o patrocinador e o dono da live. Seguiu o patrocinador e o streamer que está fazendo a live? Faz tec, tec, tec no baú e você vai conseguir muitos diamantes.